Mais, mais, mais! Mais, mais, mais! Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Diz, diz! Nossa luta, por favor Pode todo o exato Mas, mais, mais! Nada importa de dizer O que disseram de você Mas, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Dizem que o seu coração É o quê? Vou atrás de avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de ferro Vai trair o marido Em plena luta de mel Eu quero ouvir! Dizem que o seu coração Coração Vou amar se avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de ferro Vai trair o marido Em plena luta de mel Quem está feliz? Joga o versinho em cima! Vai! Vai! Deixa a clube! Você é luz Você é luz É a estrela e lua Banho de sol Você é a estrela e lua Você é a estrela e lua Na massa Você é a estrela e lua E no avião Quando tu volta Me beija na boca dela Eu quero ouvir, eu quero ouvir! Você é luz Você é luz É a estrela e lua Banho de sol Um avião Eu ia a estrela e lua Vocês são demais Você é assim E no cabelo não Ai que o seu coração Quando tu volta Me beija na boca dela Eu quero ouvir, eu quero ouvir Ai que o seu coração Não me suja de cabine E me forne a boca ao meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é corpo, me tiro o pé do chão Subiu, subiu, subiu Céu, cê é luz, é a estela e o ar Banda de sol Céu, cê é luz, cê é luz, cê é luz, cê é luz, cê é luz Quando tão louca, me beija na boca, me chama de céu Quando tão louca, me beija na boca, me chama de céu Quem gostou de eu gritar? Show de bola! Vem se tem que levar da sobrinha, pobre Só um sobrinha de... Não é um amigo negro, não Vamos só batizar no baixo Gente querida, isso é fulano de Manacarô Agradecer mais uma vez a Prefeitura Municipal do Triomfo Secretaria de Turismo Uruguai do Prazer Comendo o Estado, Secretaria de Cultura Hoje, mãe, pela segunda vez, por gentileza Você tira aqui e bota ali pra poder ler E agradeço, meu irmão, é impossível ler Isso Eu sei com essa sua beleza, você me ajuda Isso 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 Agradecer aí pro Bichol também Agradecer a toda a cidade Tiago, tá gostando? Eu tô amando, Armando Tá legal pra caramba Eu tô morrendo saudade dessa cidade Quem tá tomando uma? Lava do campo no céu aí Ah, ah, ah Quem tá tomando uma? Vira agora Pó Vamos embora? Agora é o seguinte Essa música É uma música nova Vocês já assistiram aí Na Rede Globo Um clipe, um videoclipe que tá passando Quem já sabe, já canta Mas quem não sabe ainda Vai cantar com a gente assim, ó Porque o refrão é fácil Me dá o tom, me dá o tom aí, meu irmão Me dá o tom Quem já ouviu esses livros? Canta aí Meu filho, por gentileza Põe a minha voz aqui no site Toda vez tão baixando A mãe tá tomando Oi Ei, ei Só no site Quando então tá lindo Ei, beleza Lindo e morreu Quem sabe canta comigo assim, ó Frevo Frevo, frevo O carnaval começou Frevo, frevo Só alegria e amor Frevo, frevo Não tem hora pra acabar E eu só saio daqui Vocês, vocês vão cantar frevo Frevo, frevo O carnaval começou Frevo, frevo Só alegria e amor Frevo, frevo Não tem hora pra acabar E eu só saio De novo, de novo, de novo, de novo Frevo, frevo O carnaval começou Frevo, frevo Só alegria e amor Frevo, frevo Não tem hora pra acabar E eu só saio daqui Quando vir a clarear Vamos embora, minha amada Quero vir, quero vir Frevo, frevo O carnaval começou Frevo, frevo Só alegria e amor Frevo, frevo Frevo, frevo Não tem hora pra acabar E eu só saio daqui Quando vir a clarear Quando vir a clarear Foda em Manacanu É mais um sucesso É mais um sucesso da ponte O carnaval começou O carnaval começou E o frevo vai ecoar Vamos cair na molhia Pula sua e cantar Vem ao caminho 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 Frevo, frevo O carnaval começou Frevo, frevo Só alegria e amor Frevo, frevo Não tem hora pra acabar E eu só saio daqui Quando vir a clarear Vem ao caminho schedule Não tem revenir Vem ao caminho Vem ao caminho Pensar em Manacaruiko Sim, que cidade maravilhosa O carnaval começou E o frevo vai ecoar Vem ao caminho 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 O carnaval começou, e o frevo vai recuar Vamos cair na colinha, boa, zoar e matar Venha comigo na festa que eu roubo Agora eu quero ver, só vocês, só vocês, só vocês Frevo, frevo, o carnaval começou Frevo, frevo, só alegria e amor Frevo, frevo, eu tenho hora pra calar Agora eu vou parar a bota, e quero ver só vocês, vai! Frevo, frevo, o carnaval começou Frevo, frevo, só alegria e amor Frevo, frevo, eu tenho hora pra calar E eu só saio daqui, quando eu vi a clarear Frevo, frevo, o carnaval começou Frevo, frevo, só alegria e amor Frevo, frevo, eu tenho hora pra calar E eu só saio daqui, quando eu vi a clarear Que coisa linda! É pra tirar o pé do chão Que nome mais sucesso! Eu quero ver vocês cumprir Tigo o pé do chão Tigo o pé do chão Eu quero ver vocês cantando comigo assim, ó Oh, 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 oh Bicho maluco, beleza, eu quero ouvir Oh, oh, oh Bicho maluco, beleza Eu quero ouvir Oh, 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 oh Bicho maluco, beleza, eu quero ouvir Oh, 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 oh Bicho maluco, beleza Todos se diz, maluco, beleza, eu quero ouvir Oh, 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 oh Eu me chato assim tão raro Mas já não criou Oh, 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 oh Usando pintas e dores no imaginário Ai, quantas dores causaste ao teu caçador Quero ouvir Oh, 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 oh Eu me chato assim tão raro Oh, 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 oh Eu me chato assim tão raro Eu me chato assim tão raro Pra já me criou Usador que trazem cores do imaginário Arraio quantas dores causantes ao teu caçador Com o teu mistério, teu charme, teu sorriso largo És o terror das famílias, não tens compaixão Enquanto as campanhas deitais, assim por acaso Quantas princesas vão parar de maluco Eu quero ver você pra beleza Oh, 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 bicho maluco beleza Eu quero ouvir Oh, 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 bicho maluco beleza Eu disse, oh, 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 bicho maluco beleza Oh, 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 bicho maluco beleza Vamos, vamos! Fica o Pernambuco, viva o nosso Cristo E vamos nos livrar da Recife, meu povo Fica o Pernambuco, eu quero ouvir vocês Forteira é Recife, foi a saudade que me trouxe o meu braço Quero que eu amareço agora na tua mão, tomar um vasilão pra se cair Eu tenho a mim! Forteira é Recife, foi a saudade que me trouxe o meu braço Quero que eu amareço agora na tua mão, tomar um vasilão pra se cair Eu faço, já tem por eu, já tem copas de ouro Quero te sentir. A ideia que sou fumo, que me trouxou, abertou a pessoa no meu braço E ta feliz? Bracinho lá em cima, bracinho lá em cima, bracinho lá em cima É só comigo! Forteira é Recife, foi a saudade que me trouxe o meu braço Quero que eu amareço agora na tua mão, tomar um vasilão pra se cair Seu pé, não se! O que é esse? Oi, saudade, que me trouxe o braço Quero ver novamente com as formas da rua Mas não vou tomar umas de outras Cade no passe Ajetou-me, o barco, o senhor O barco, o senhor, o barco, o senhor Apenas o senhor, a dor, o senhor, o senhor, o senhor É do vencido, a impria que é chupro E entra na cabeça, depois o senhor E acaba no pé É festa, o grupo da peleia É o Leão do Norte E não me mais sucesso Eu quero o meu braço de lá em cima Vai, vai, vai Quem sabe Me encanta a parte seguinte É casa natal Eu quero ver vocês cantando comigo assim, ó Eu quero ver vocês cantando comigo assim, ó Eu quero ver vocês cantando comigo assim, ó Joga lá em cima Joga lá em cima A gente É essa canção Joga lá no céu Joga lá no céu Joga lá no céu Deus confiar O Deus amo O meu marco fazia ter coração E amor O sonho E alguém que é sem igual Salve o teu carnaval A minha renda É, a minha renda É, a minha renda É, a minha renda Quando você só quer me ouvir Nós vamos vocês de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6... Quando eu vou me exaltar, são as tradições Que amém, seu destranho Pode dar o texto de meu canto Foi inspirado, eu não vou dar tudo É o que eu quiser, eu não sei o que eu pensei Eu quero ver esse filme, solta a voz aí Fobrinha, vocês, vocês, vocês Essa canção, joga a mão no céu e bate Deus com o meio, tchau, tchau, tchau Lembra meu coração, minha boca sonha Minha vida é sem igual, salve o teu carna Tira o velho, já puxa, puxa, puxa Vocês são maravilhosos, é um andar claro pra dentro Vem as condições Então me faz sucesso Ei galera, vamos embora da lua Vamos lá por hoje, manda caru Vem, vem Eu vou estar com a rua, não vou me deletio, nunca desistei Eu quero ver se o catapalmico, só que os outros já desprendei Eu quero ver se a calça de escolha, não vou engolir, não me engança Tira o pé do chão Eu vou ver se a calça de escolha, não vou engolir, não me engança Eu posso te levar, não é legal, passar pela lua, vou no carnaval Eu posso te levar, não é legal, passar pela lua, vou no carnaval Eu abraço na lua do sertão, é isso, coisa linda Isso aqui é a cor última caixa Vem tomar um minho mais doce, eu sou Quem me vejo é essa? Aça ser uma estrela E tiro o pé no chão Triunfo é frio Mas hoje dá calor E eu quero ouvir vocês cantando o mundo assim, ó A terra vai tremer, tudo o calor passa Mas ele enxerga sempre o chão da praça E não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquê já toca Chamando toda a nação do meu Brasil Tá bem, é o quê? Que é só aqui que tem, que é só aqui que iria Tudo dá no tempo ao seu, o anônio não prega Que é só aqui que tem, que é só aqui que iria E o de passo, o chão de sofrida O corpo de céu vazia, nunca diria O passo da erva, a danada passar O frio com o pé vem e dá o salto, o liga fica Tiro o pé no chão Ai de calor, ai de calor, ai de calor Ai de calor, ai de calor Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Tá chamando toda a nação do meu Brasil Tá bem, é o quê? Que é só aqui que tem, que é só aqui que iria Tudo dá no tempo ao seu, o anônio não prega Que é só aqui que tem, que é só aqui que iria Que é só aqui que iria, que é só aqui que iria O corpo de céu vazia, nunca diria O passo da erva, a danada passar O frio com o pé vem e dá o salto, o liga fica E o pé no chão Ai de calor, ai de calor, ai de calor Quem gostou do gritão que eu quero ouvir? Viva a cultura popular pernambucada, viva o frevo Esse ano gente, o Flor do Manacaru completando 22 anos de carreira E que alegria, quando a gente começou a dizer assim Santo de casa não obra milagre E ver vocês construindo conosco essa carreira É a prova que a gente pode levar o nosso som pro mundo inteiro Esse ano aí vem um super abril, maio, junho e julho Em setembro, o Flor do Manacaru indo pra mais uma turnê na Europa Então é motivo de muita alegria levar isso aqui, né? Dessa sobrinha, por gentileza, não sei se é no pé Ah, se é aqui na turma, por gentileza Oi, oi Ok, ei, agradecer mais uma vez Prefeitura Municipal de Triunfo Secretaria de Turismo, Desenvolvimento do Nazém Governo do Estado, Secretaria de Cultura Fundar, MPTU Agradecer meu amigo Jair, sonorização Sol Luz aqui, da Ilumi Show Obrigado de coração Agradecer meu amigo, o Ian e sua esposa Obrigado, viu, Ian? Obrigado de coração Fui lá na Clean Fit e hoje em tarde Dá aquele treino Gratidão, viu, meu irmão? Júlio tá aí também Júlio tá aí da HDF Essa turma maravilhosa Agora, meu amigo Armandinho Pois não, Pingo Barra Tem um pizza pra galera depois do Carnaval Ó, depois do Carnaval A Banda Flor de Manacaru Vai tá lançando o seu novo DVD Novo DVD de 22 anos Já Banda Flor de Manacaru Tá ficando lindo Assim que passar o Carnaval Nós vamos soltar Esse DVD pra vocês Vai ser especial E vai ter também muitas novidades Vem aí o período junino Vamos passar pelos principais polos do Brasil Depois vem nova turnê na Europa Não é isso, Armandinho? Mais uma Mais uma, se Deus quiser E por aí vai Aguardem E tem muitas novidades A gente tá preparando um ano especial Nesse ano de 2023 pra vocês Muito bom, mas agora Chega o momento da gente misturando Exatamente Exatamente O vento do estado sempre tem que gravar 100% Tudo certo, tudo certo Diegão Diegão Travando, né O vento está de petul, viu Desde cedo já tinha passado Vamos embora, menino Vamos embora Bozinha, meu céu Dá palma na mão Dá palma na mão É pra subir É pra subir É pra subir É pra subir Máda os bracinhos lá em cima Os bracinhos lá em cima Tchau, tchau Eu quero abrir Abra uma leve Das paixões que vem de dentro Ou vem chegar lá Pra brincar Com o teu que dá Com o teu cavalo O vento do cabelo ao vento E o sol guardando Nossas roupas no varal A bruma leve Das paixões que vem de dentro Tchau, tchau Tchau, tchau O vento do cabelo ao vento Pra brincar Com o teu que dá Com o teu cavalo O vento do cabelo ao vento Eu só parando Nossas roupas no varal Vocês Tu vens, tu vens Eu já sou dos meus sinais Vamos ler Tu vens, tu vens Eu já sou dos meus sinais A voz de um anjo A voz de um anjo Sossotou pelo ouvido Eu não cuido Já sou dos meus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já sou dos meus sinais Eu quero ouvir, eu quero ouvir Tu vens, tu vens Eu já sou dos meus sinais Eu já sou dos meus sinais Tá bonito demais E também mais um sessão Atenção, todo mundo baixando Baixa, baixa, baixa E vem o pé do chão Eu quero que você jogue seu braço lá em cima O mais alto que você puder E cante junto lá fundo Os dois bracinhos assim, ó Os dois lá em cima Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim De quem? Na aventura humana da terra Eu já sou pra gente Meu planeta, Deus Eu já sou dos meus sinais Direitos nós dois na Cátedora Vai, vai Vai Mas olha o primeiro amor É o fim da notícia E a terra é assim Soa, não Baixa, 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 baixa Tiro o pé do chão É a nova, é a nova Nossa, porquê Água, que é a nova É a nova É a nova É o fim da vida Eu vou voar Sozinho com você Sim! 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 E demora em arco É a nova Ainda abraça Veio o espaço diante É a mesma E cobre com teu corpo A força, a força, a força A força pra viver O jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem Olha só, hoje o sol não apareceu Que coisa linda! Que coisa linda! É o fim de querer! Não vou, não vou, não vou Meu planeta Deus O dia dos nossos dois de Arcadio Lé Vai, vai, vai! Mas olha aqui o meu agudo É o fim da noticéia e é o fim Pachão, pachão, pachão! E você será Digo, vamos, chão! Eva, Eva, o nosso amor O dia é o que sabe Eva, a luz É o fim do teu fogo lá Sozinho com você E voando em campo Eva, te abraça pelo espaço distante Eva, me cobre com teu fortuna E não tem força A força pra viver De ver o espaço distante A vida não há nada a falar De ser um assunto pra gente voar Lá de cima! Seu caminho tem o último adagação Toda a terra É o que? Reducida a nada Nada mais Tá lindo demais, meus amores E minha vida é um flash Flash, um flash de mudou Voltou em frente a domingos Mas olha aqui, meu amor É o que? É o fim da noticéia É o que? Solarei a minhaammô Bat potestão Machou, 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 machou Aí, meu peiro! Do chão! Me частura Eva, Eva É o que? Eva, por nosso amor A sensação Eldenadora Eva,ahlina E no fim do somewhere E no fim do nada E só sinto com você E voando bem alto, Eva, minha praça vê O espaço de um instante, Eva, me cobrir com o meu corpo imitar A força da vida E fica feliz na noite de hoje, joga os braços lá em cima Quem acredita no amor, joga o braço lá em cima Jovem lá no céu, jovem lá no céu, jovem lá no céu Triunfo E tome Maracatu, Pernambu, Camaô Viva o mogu e bicho, meu irmão Cê do chão Joga lá em cima, joga, joga Joga lá em cima Viva Chico Sá Viva Pernambuco Eu quero abrir, quero abrir, quero abrir No caminho grande se vê A praia preta pra tentar Tem uma hora certa pra viver Uma cerveja, a vista doce É muito bom pra ficar pensando o melhor Viva Chico Sá Viva Chico Sá Garota na arreia, onde uma chegou A cirata acabou de começar E ela quer, e é praeira Segura bem, família E é praeira Viva Chico Sá Viva Chico Sá Viva Chico Sá A areia é melhor pra deitar Quando a sala se não dá pra beber Uma cerveja, a tijolos É muito bom pra ficar pensando o melhor Isso aqui pra março, meu povo É por onde vai, caro, é médico Você pisa onde quiser E você se sente melhor Garota na arreia, onde uma chegou A cirata acabou de começar E ela quer, e é praeira Segura bem, família Muita, e é praeira Oh, legal, vale a bolsa Oh, legal, vale a bolsa Certa a proteira Certa o chão Vai cruzando o rio Vai girando o rio Arrasando 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 o rio É praeira É praeira É praeira É praeira É praeira Simbora, meu povo Come mais um sessão Alô, Matheus Cadê meu celular É praeira 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 Eu quero ouvir você assim, ó Preciso segurar essa onda Quem quer me afogar Olha, eu preciso, eu preciso Eu preciso segurar essa onda Quem quer me afogar Mas foi o quê? Mas foi o quê? E foi o beijo que a morena me deu Foi o quê? Foi o beijo que aconteceu Foi nesse beijo que aconteceu Foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Bem-vindo, a cana Que rola na cama Me namora Eu quero ver só as meninas Me namora, me namora Me namora, me namora Eu quero ver vocês cantando Bem-vindo, a cana Que rola na cama Me namora Eu quero ouvir Me namora, me namora Me namora, me namora Só é na voz do YouTube Quero ver vocês E fiquem Amor, vem me namorar Eu estou perdido Vocês Vem me namorar Sai, sai, sai do chão É pra balançar, é pra sacudir Vamos ser felizes A vida agora Alto na fuga de Manjajaru E som em Reggae Power Alô, minha galera do Guilherme A favela venceu O amor venceu E eu quero ver quem não vai encantar você Há muito tempo Que eu queria ter Um grande amor como você E demorou Já chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou E minha vida tudo é amor Não esperava Eu um dia Eu um dia Maladrinha 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 Eu estou na tua Estás na minha Maladrinha E tome lambada E tome lambada pra você Maladrinha Maladrinha Este amor Maladrinha Baixo da palma Maladrinha 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 Eu estou com você Eu estou com você E não te torno Maladrinha Maladrinha Oh, requebrado gostoso E não te torno Eu quero ver quem não vai encantar você Minhas pretas Preta, fala pra mim Falo que você sente ruim Yo, 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 yo Preta, fala pra mim Falo que você sente ruim Será que vou Será que você vai ser a minha mulher Será que você vai ser a minha mulher Será que você vai ser a minha mulher Ah, preta, preta Fala pra mim Falo que você sente ruim Yo, yo, yo Diga o que seja Fala, mulher, mulher O seu corpo do meu se encostar Bateu legal Bateu forte a capoeira Virou, virou Bateu minha cabeça Bateu legal Bateu forte a capoeira Virou, virou Bateu minha cabeça Olha o rejeitado Vem, vem, vem Eita menino Alguém tá gostando da Brita que eu quero ouvir Boa demais Chegou o comunicado aqui Tá todo mundo cansado que quer ir pra casa É verdade ou é mentira? Ô chefe Muito bem, muito bem É só começando Tem muito fulô de Mandacaru Com certeza Deixa eu aproveitar e dizer Minha gente, faz aqueles stories Marca a banda fulô de Mandacaru Que amanhã a gente vai repostar Pra o Brasil inteiro Ver você, beleza? Estamos no Instagram TikTok Youtube Arroba Banda fulô de Mandacaru Beija na boca Faz E marca a banda fulô de Mandacaru Tá com aquela galera Linda e maravilhosa Os amigos Faz os stories E marca arroba Banda fulô de Mandacaru Mais uma vez aí Prefeitura municipal triunfo A governo do estado Todo mundo aqui Deixa eu ver aqui Quem é de triunfo? Levanta a mão De triunfo Só quem é de triunfo Pode ser mais Tem gente de arco verde? Serra Talhada? Tem alguém na Paraíba? Tem mais? Ainda mais Recife A minha cidade Canuaru? Olha Meu porra aí Pra mais Petrolina Custódia É Retor vai lá Vem Custódia lá Foi a história da Galáxia Foi top Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Olha Muito bem Tem gente Essa região Aqui é a pessoa Agora meu amigo Esse negócio Esse negócio Tava quente O negócio Vai ficar Quente Agora Você vai fazer Essa extrema Círia Atenção DJ Slavio Deu pra caminhos Eu quero ver minha banda aqui agora Faz de conta Que isso aqui é uma boate Tá tudo fechado Atenção Nino Essa eu quero ver minha galera sair do chão Thiago, preparado? Preparadíssimo DJ Vamos agora Puta a galera pra dançar Vai agora Vai começar A boate da fuga Se você quiser eu vou te dar o amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho pra um assunto Ao longo do dia Se você quiser eu vou lá Tudo vou cumprindo Com você Meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas pragas Aqui embaixo ной Treaty Sul Sigo Sap 还是 Hoje Se mexe Pro obsession Aqui Seja Seja Sou Seja Sou Conseguinte Sai do chão Tira, tira o pé do chão, triunfou E morre, sai do chão, e morre, sai do chão A nave voou, tirou o pé do chão Eu quero ver você, joga assim Essa cidade vai viver, minha galera vai chorar Vem, 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 vem Essa cidade vai viver, a galera vai gritar Vem, 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 vem Essa cidade vai viver, uuuuh, uuuuh Vem, 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 vem Minha cidade vem, minha galera vai Vem, 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 vem Aqui só vai rolar gente de bem Me presta pra você, vou na campanha Eu vou arrebentar o corrido, eu quero ouvir Eu quero é mais pegar a sua mão Sente esse batido coração E a gente vai mandar o corrido Prepara, prepara, tá saindo o chão O teu olhar, joga a mão no céu E joga a mão no céu, e joga a mão no céu Prepara, prepara, um, dois, três Sai do chão, sai do chão, sai do chão A garota, ativa, daqui só vai rir A cidadinha vai viver, a galera vai Vem, 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 vem Essa cidade vai viver, a galera vai gritar Essa cidade vai viver, vai aparecer Essa cidade vai viver, uuh, uuuh E a gente vai viver, caia a mão no céu E a cidade vem, e a galera vai Vem, 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 vem E a galera vai Vem, 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 vem Vamos ver, pra gente só te gostar Tava��О, tchau de l Luxo A nave com o ótimo tétano A nave de volta nessa cidade É pra escrever Puxa o sol é rotino É catapá É catapá Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar Essa cidade vai tremer A galera vai gritar Essa cidade vai tremer E a cidade vem E a galera vai E vem, aqui só vai rolar A gente me vê Deixa pra você voar também Eu vou arrumar O corredor Eu quero ouvir Eu quero é mais pegar A sua mão Tem que se bater com o coração E a gente vai mandar O corredor Prepara, prepara pra sair do chão Onde a manhã lá Joga a mão no céu Joga a mão no céu E joga a mão no céu Prepara, prepara Um, dois, três Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão E o time do chão Essa é a eleição que já criou o pulso Antigo, eles são Vindo de noção Que festa de vida Vindo de noção Vindo de noção Vindo de noção E aqui é cível É o que você já pegou Vocês estão preparados Saiam pelo chão Perponem o chão Perponem o chão Que coisa minha É pra festejar O triunfo Isso é sua, senhor O harmonião O anjo fome O anjo fome O anjo fome Chegou pra arrefeitar Eu vou sacudir Vou levantar o reino O anjo fome 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 Chegou Eu vou sacudir Vou levantar o reino O anjo fome O anjo fome O anjo fome O anjo fome Vou levantar o reino O anjo fome Não procurou O anjo fome Ou eu vou acampar É o meu espelho, é o meu espelho, é o meu espelho 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 O armaninho, hoje o nome muda de manta caro O chão pra me apetar, eu vou sair do dia Vou levantar a poeira Vete, 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 vete O bicho vai pegar O arnodinho Puxa o fone Puxa o fone O bicho vai pegar O arnodinho Puxa o fone Vou levantar a poeira O bicho vai pegar A arnodinho Já caçou na vela Tum, tum, tum Dosa, pumbá Preparado a sair do chão Puxa o fone E sai do chão Puxa o fone O arnodinho Puxa o fone 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 Vamos trevo a triunfo Basta a chefe da semana Que fez trevar Sobra com o chão Quer ouvir, quer ouvir Da manga rosa Quero um gojo sumo Pela madura, o sapo de índio A chão de cavalo Eu adramo o futebol Pensa a luz Seu boca já É macia É carne de caju Salivador No rosto do meu sul Vida mora Na fruta Vida mora 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 Eu quero ouvir Você, você Varei na sua picada Eu quero Seu sapo Vida mora Por você Vida mora Eu quero Teu sapo Vida mora Vida mora É carne de caju, saiba doce, venda do sul Vem da morena, pucanil, é que fora O copo de canta é gaiana, ou de pé de mar Vem da morena, pucanil Eu quero pra vocês, vocês, vocês agora Canta e canta, morena domingana Eu quero o teu sabor, eu quero o vinho Oi, 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 oi Morena domingana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Aqui é festa, eu vi Vem da morena, pucanil Vem, vem, vem Levante a mão do céu Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Por um jeito Eu quero ouvir Que bonito por natureza Que beleza Em fevereiro, eu visitei carnaval Eu te busco o violão Eu sou flamente, tem uma nega chamada Tereza Sai do chão, moro Eu quero ouvir, abençoado por Deus Bonito por natureza, que beleza Em fevereiro, eu visitei carnaval Eu te busco o violão Eu sou flamente, tem uma nega chamada Tereza Seu bebê, seu bebê Seu bebê, seu bebê Mas o meu ser o bebê linda é você Mas mesmo assim, a tua namorada, mamãe Eu vou te respeitar você Essa é a razão da simpatia do poder E tiruca do chão Sai do chão, moro Eu quero ouvir, abençoado por Deus